Você sabe como fica um local que foi usado para testes nucleares? O local fica tão marcado de explosões que é possível ver pelo Google Maps. Este lugar fica no estado de Nevada, nos Estados Unidos, próximo à cidade de Las Vegas. É um local desértico no condado de Nye e foi bastante usado para fazer testes de bombas nucleares entre a década de 50 e 90. Os primeiros testes foram a céu aberto e tinha até turismo em Las Vegas, do qual as pessoas gostavam de assistir às explosões gigantescas como se fosse um eclipse lunar. Depois de um tempo teve que ser realizados testes subterrâneos porque a nuvem de radiação era carregada pelo vento para outros estados como o de Utah, do qual começou a ter alguns casos de câncer entre a população. Legenda Adriana Zanotto